CAPÍTULO 107 A COVARDIA DO VENENO Absorver a energia espiritual de seres humanos, era completamente diferente de quando Zaltian absorveu a energia espiritual das bestas demoníacas na floresta sombria. O sentimento de poder e o aumento de força eram viciantes, capazes de fazer com que a maioria das pessoas perdessem o juízo. Após absorver toda a energia espiritual que ele era capaz, Zaltian abriu os olhos e enquanto olhava para as suas mãos, ele murmurou, se eu continuar treinando desse jeito. Eu avançarei de nível em pouquíssimo tempo. Zaltian se levantou e inspecionou os corpos dos homens que ele tinha emboscado. Agindo como um verdadeiro saqueador, Zaltian pegou tudo o que eles tinham de valor, menos as armas. Zaltian encontrou algumas roupas de couro marrom, que eram comumente usadas por alguns clãs de saqueadores. Após vestir essas roupas, Zaltian colocou uma máscara de pano no seu rosto, que tapava o seu rosto, do nariz para baixo. Já que eu vou me tornar um deles. Eu tenho que começar a me vestir como eles. Zaltian falou, assim que terminou de se vestir. O treinamento de Zaltian estava apenas começando. Então, ele rapidamente partiu dali e começou a procurar por novas vítimas. Graças ao conhecimento que ele adquiriu do rei Esmeralda, Zaltian era capaz de usar diversas plantas para produzir diferentes tipos de venenos. Obviamente, ele também produzia os antídotos para cada tipo de veneno que ele produzia, porque às vezes, ele teria que usar os venenos bem próximo dele e sem os antídotos, ele teria o mesmo fim que as suas vítimas. Enquanto procurava por novas vítimas, Zaltian escutou os sons de uma batalha que acontecia perto dele. Zaltian seguiu com cautela, até avistar a luta sangrenta que acontecia entre dois grupos de saqueadores. Um dos grupos de saqueadores, era composto por quatro homens negros e fortes, que vestiam roupas idênticas às de Madub. O outro grupo, era composto por seis homens pardos, que usavam vestes muito parecidas com a vestes do grupo que Zaltian tinha acabado de atacar. O mais fraco de todos ali, estava nos seis graus nível do reino dominador, enquanto o mais forte, estava nos cinco graus nível do reino da alma. Mesmo se eu usar o Gabriel, eu não serei capaz de lidar com aquele ali, Zaltian pensou enquanto observava um dos homens negros, que era o mais forte entre todos ali. Moleque, praticamente todos os grupos deste lugar, tem ao menos um cultivador do reino da alma com eles. Você não encontrará alvos fáceis neste lugar. Gold falou na consciência de Zaltian. Zaltian já tinha percebido isso, mas enfrentar alguém dos cinco graus nível do reino da alma, não era algo que Zaltian pudesse fazer. Mesmo se ele usasse uma grande quantidade de venenos, o seu adversário poderia ser capaz de matá-lo com um só golpe. Asterisco voou o hoste, asterisco de repente, enquanto Zaltian observava a luta, ele percebeu algo viajando na sua direção. Droga, Zaltian murmurou enquanto se abaixava rapidamente. Asterisco suopasterisco Assim que Zaltian se abaixou, uma flecha acertou a árvore na frente dele, fazendo com que ele se rajasse. Asterisco suopasterisco Asterisco suopasterisco Asterisco suopasterisco Zaltian correu instantaneamente, mas as flechas atiradas na direção dele, acertavam em locais cada vez mais próximos dele. De onde estão vindo essas flechas? Zaltian murmurou enquanto corria o mais rápido que podia. Asterisco suopasterisco Asterisco suopasterisco Asterisco suopasterisco Asterisco suopasterisco Asterisco suopasterisco As flechas perseguiam Zaltian, mas Zaltian não tinha nenhuma condição de olhar para trás. Eu tenho que ir para o deserto. Zaltian pensou enquanto bolava um plano. Asterisco suopasterisco Asterisco suopasterisco Asterisco suopasterisco Asterisco suopasterisco Asterisco suopasterisco Asterisco suopasterisco Zaltian era extremamente rápido para os padrões comuns, mas o seu perseguidor o acompanhava sem demonstrar nenhuma inferioridade. Isso fez com que Zaltian chegasse à conclusão de que ou o seu perseguidor cultivava uma técnica de movimento tão elevada como a estrela veloz, ou ele estava no mínimo, no reino da alma. Após correr bastante e escapar de inúmeras flechas, Zaltian finalmente chegou no deserto. Assim que Zaltian adentrou uma pouco mais no deserto, ele percebeu que as flechas pararam de ser atiradas e finalmente pôde olhar para trás. Como eu pensei? Ele não vai mostrar a cara. Zaltian murmurou enquanto se deitava atrás de uma duna e observava a vegetação onde o seu perseguidor estava escondido. Asterisco suopasterisco De repente, do meio das árvores, outra flecha foi atirada, mas ela viajava perfeitamente na direção da cabeça de Zaltian. A flecha viajou extremamente rápido e Zaltian que estava deitado, só teve tempo de rolar para o lado. Asterisco PSHH Asterisco Zaltian evitou o golpe mortal, mas a flecha conseguiu aranhar a sua bochecha direita. Merda, eu tenho que me afastar mais. Zaltian xingou quando sentiu o sangue escorrer no seu rosto. Asterisco suopasterisco Asterisco suopasterisco Asterisco suopasterisco Asterisco suopasterisco Assim que Zaltian tentou se levantar para correr, outras quatro flechas foram atiradas na direção dele. Por sorte, Zaltian conseguiu evitar as flechas, mas foi forçado a se abaixar novamente. Desgraçado Ele está brincando comigo. Zaltian xingou, pois sabia que o seu perseguidor estava brincando com ele, porque se ele quisesse, ele poderia facilmente atirar na duna e acertar Zaltian. Eu tenho que pensar em alguma coisa, Zaltian murmurou enquanto olhava os seus arredores. Se você não tivesse parado nessa duna, você conseguiria fugir. Por que você não continuou correndo? Gold perguntou para Zaltian. Eu não vou correr. Eu quero matar aquele desgraçado. Zaltian afirmou. Vamos ver como você sairá dessa situação, Gold falou enquanto observava Zaltian. Zaltian se manteve abaixado enquanto pensava em um plano de ação. É arriscado, mas eu tenho que tentar. Zaltian pensou enquanto começava a concentrar uma grande quantidade de energia na sua mão direita. Após concentrar bastante energia, Zaltian usou um jogo de luzes para criar uma cópia exata dele. A cópia também estava segurando uma grande quantidade de energia dourada, mas era apenas uma energia fictícia. Primeiro, Zaltian tinha que saber onde o seu adversário estava. Dessa forma, ele fez com que o Zaltian falso se levantasse e apontasse as mãos para a vegetação. Asterisco-sulpa-asterisco No mesmo instante que a cópia se levantou, outra flecha foi atirada. Peguei você! Zaltian murmurou enquanto se levantava e observava de onde a flecha tinha partido. Estilos do Sábio da Luz, Canhão Aterrador Assim que se levantou, Zaltian liberou toda a energia que ele tinha acumulado e disparou um poderoso feixe de luz dourada na direção do ponto de origem da flecha. O disparo de Zaltian foi ainda mais rápido do que a flecha e mesmo sendo atirada depois, a energia de Zaltian atingiu o local onde o inimigo estava, no mesmo instante em que a flecha acertava o falso Zaltian. Asterisco-bo-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o Asterisco assim que atingiu o alvo, a energia dourada se expandiu e explodiu, fazendo com uma esfera dourada, de 10 metros, começasse a girar enquanto destruía tudo o que estava naquele local. Asterisco-Swo-ja-asterisco Zaltian se atirou para a frente. Se ele realmente estiver no reino da alma, somente aquele ataque não o matará. Eu terei que usar o veneno mais mortal que eu carrego. Zaltian pensou enquanto invocava a Bloody Mary na forma Kusarigama e despejava um líquido preto, nas lâminas dela. Asterisco vocha asterisco enquanto Zaltian se aproximava, ele viu uma silhueta, saindo da esfera dourada e correndo floresta adentro. Agora é a minha vez de te perseguir. Zaltian exclamou, antes de começar a correr atrás da silhueta. Conforme a perseguição continuava, Zaltian percebeu que o seu adversário tinha sentido o golpe do canhão aterrador, pois gradualmente, ele estava diminuindo a sua velocidade. Também, agora que Zaltian estava mais próximo, ele pôde verificar que quem estava atrás dele, era um homem mascarado que usava roupas pretas. Ele está no um grau nível do reino da alma, mas parece que ele só treinou técnicas de ataques a longas distâncias. Gold falou. Gold estava certo, pois o porte físico franzino do homem, mostrava que ele não era bom em combates corpo a corpo. Contudo, o homem estava no reino da alma e Zaltian sabia claramente o que era enfrentar alguém assim. A única opção viável que ele tinha, era evitar um combate de frente. O homem sentiu que Zaltian estava apenas nos 5 graus nível do reino dominador, mas depois de ser atingido pelo canhão aterrador, ele ficou receoso, imaginando que Zaltian estava escondendo o seu verdadeiro nível de cultivo, pois aquele ataque não poderia pertencer a alguém do nível de Zaltian. Após a perseguição se prolongar por mais algum tempo, Zaltian finalmente conseguiu ficar a uma distância viável para atacar. Asterisco voja asterisco asterisco PSHH Asterisco Zaltian atirou a ponta direita da Kuzarigama. O homem tentou desviar, mas acabou sendo atingido de raspão no ombro esquerdo. Ótimo, agora é só esperar ele cair. Zaltian comemorou quando viu que tinha cortado o homem. Mesmo após ser atingido, o homem não parou de fugir. Porém, o veneno que Zaltian tinha usado na ponta da Blood Mary agiu rápido, fazendo com que o homem perdesse o controle das suas pernas, tropeçasse e caísse. Asterisco povo Asterisco Assim que o homem atingiu o chão, ele começou a espasmar, babar, e sangrar por todos os poros do seu corpo. Zaltian estava furioso com o fato de ser perseguido pelo homem, mas após ver a morte horrenda que o homem estava tendo, Zaltian não ficou assistindo. Asterisco PSHHHH, Asterisco Asterisco PSHHHH, Asterisco Zaltian usou toda a sua força para cravar as duas lâminas da Blood Mary no peito do homem e acabar com o sofrimento dele. Droga! Não era para ser assim. Zaltian xingou enquanto esmurrava o chão. Gold, depois que eu avançar para o reino da alma. Eu nunca mais usarei nenhum tipo de veneno para lutar. Zaltian afirmou. Zaltian estava nervoso consigo mesmo, pois ver aquele homem sofrendo devido ao veneno, fez com que Zaltian se sentisse como um covarde de mão cheia. Faça o que quiser, mas lembre-se. Neste continente não existe nenhum santo. Aquele homem te mataria, ele só não fez isso porque ele cometeu o erro de brincar com você. Gold respondeu num tom indiferente. Eu tenho certeza de que o rei Esmeralda não gostaria que eu usasse o conhecimento dele para esses fins, Zaltian pensou em meios à sua confusão mental. Relutante, mas sabendo o que deveria ser feito, Zaltian se sentou ao lado do corpo do homem e começou a absorver a energia espiritual que dissipava do corpo. Zaltian ficou assim por algum tempo e depois que terminou, ele sentiu novamente o êxtase de absorver aquela energia. O treinamento de Zaltian tinha que continuar, então ele foi obrigado a vagar à procura de novos alvos. Viajar e atacar sozinho, trazia algumas desvantagens para Zaltian, pois se ele não fosse extremamente meticuloso, ele certamente morreria. Também, sem ter ninguém para dar-lhe cobertura e proteger a sua retaguarda, Zaltian tinha que redobrar as suas atenções, pois aquele era o seu ponto vulnerável. Porém, em contrapartida, Zaltian tinha as vantagens de não se preocupar com ninguém além dele mesmo e ser capaz de se esconder e se deslocar com mais furtividade. Infelizmente para Zaltian, ele foi forçado a valer-se dos venenos inúmeras vezes durante aquele dia. Das diversas emboscadas e ataques surpresas de Zaltian, dois falharam, fazendo com que Zaltian tivesse que fugir pela sua vida. Contudo, Zaltian não atacava sem ter um plano de contenção e sempre que os inimigos o perseguiam, eles eram atrasados pelas inúmeras armadilhas que Zaltian colocava previamente nas suas rotas de fuga. Quando o sol estava quase se pondo, Zaltian retirou as suas vestes de saqueador e colocou roupas normais. Quando atacava, Zaltian escondia o seu rosto e quase todo o seu corpo, então a não ser que alguém reconhecesse a aura de Zaltian, ouvisse as vestes de saqueador dele, ninguém conseguiria identificá-lo. Zaltian não usaria aquelas vestes indiscriminadamente e evitaria lutar na cidade. Então, usando aquelas novas roupas, ele seria capaz de se disfarçar. Zaltian foi cauteloso durante o seu deslocamento para a cidade Ankh. Diferente da maioria dos saqueadores, Zaltian não estava interessado em riquezas, ele só fazia emboscadas e nunca deixava a ganância falar mais alto do que a sua consciência. Sendo assim, Zaltian evitava a maioria das lutas desvantajosas. Assim que avistou a cidade Ankh, Zaltian percebeu que era muito diferente da cidade divina. Na cidade Ankh não havia nenhum ar majestoso, ou grandiosidade. Para falar a verdade, a cidade parecia um local desolado, desprovido de beleza e extremamente hostil. As pessoas que estavam na cidade, encaravam umas às outras, dando a impressão que uma luta intensa poderia começar com uma simples palavra. Assim que avistou a primeira hospedaria, Zaltian chamou e jogou uma moeda azul por debaixo da porta. A porta se abriu e um velho mal encarado atendeu Zaltian e simplesmente jogou uma chave para ele. Zaltian não falou nada e apenas se dirigiu ao quarto. Uff! Este lugar é um caos! Zaltian bufou e exclamou, antes de avistar uma banheira e se lavar. Após um longo banho, Zaltian não dormiu, em vez disso ele se sentou no meio do quarto e começou a cultivar. Zaltian já estava acostumado com a privação de sono e já que ele não poderia atacar à noite devido às inúmeras desvantagens e o grande número de saqueadores que atacavam naquele horário, Zaltian aproveitou o seu tempo da melhor forma possível, que era cultivando. 3 4 Obrigado.